O TCU investiga a propaganda de Bolsonaro sobre o uso de cloroquina. Ai, 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 pois não, Maria. É, Neto, saiu em todos os jornais essa notícia. Tá abrindo aqui pra mim o computador, viu? Acho que a gente vai ter que ler depois, Neto. Não, tudo bem, pode chamar depois também, tá bom? Vamos lá, vamos pro intervalo, pode ser? Atualização, deixa eu ver, Ana. Vamos aproveitar, pois não. Atualizações, pode mostrar pra nós. Diga lá. Olha, atualização de casos confirmados, então. 153 casos, uma informação muito importante no dia de hoje, gente. Presta atenção. Suspeitos, 47, né? Descartados, 240 pessoas. Que bom, aumentou esse número. Recuperados, 48. Em tratamento, 105. E na data de hoje, dia 22 do 7, temos aí 164 óbitos até a data de hoje. E hoje, graças a Deus, nenhum óbito. Nenhum óbito. Foi o primeiro dia ao longo aí. Desde, infelizmente, da primeira morte, né? É a primeira... É isso? Quanto tempo? Depois de 10? 10 dias. 10 dias. Obrigado, Ana. Fazem... Após 10 dias que o dia de hoje não registrou nenhum óbito, né? Nessa virada de ontem pra hoje. Graças a Deus, né? Uma notícia boa com toda certeza, tá bom? Pois não, Maria. É, Neto, em relação aí ao uso da cloroquina, né? O Tribunal de Contas da União, ele vai investigar se as declarações do presidente Jair Bolsonaro tem estimulado o uso da cloroquina em estágios iniciais da infecção do coronavírus. A representação feita pelo subprocurador Lucas Rocha Furtado foi distribuída e terá como relator o ministro Vital do Rego. A apresentação foi feita logo após o vídeo divulgado nas redes sociais em que Bolsonaro afirmou ter tido melhoras após o uso da cloroquina, dias depois de ter sido diagnosticado com a doença. Estou tomando aqui a terceira dose de hidroxicloroquina, estou me sentindo muito bem, estava mais ou menos no domingo, mal na segunda-feira. Mas hoje, terça, estou muito melhor do que sábado. Então, com toda certeza está dando certo, disse o presidente nesse vídeo divulgado. O subprocurador argumentou que o medicamento não tem respaldo científico que comprove a eficácia no tratamento contra o coronavírus e pode agregar quadros de doenças cardíacas. O Tribunal de Contas também investiga se o laboratório do exército cometeu superfaturamento ao comprar insumos com preço superior ao praticado pelo mercado, ao atender a demanda do presidente para aumentar a produção de cloroquina. O que a gente sabe, Neto, é que é uma doença ainda muito nova e que cada organismo reage de uma forma. Pois é, vamos aguardar as apurações dos fatos, tem que ser apurado, tudo. Eu acho que o Brasil chegou num momento que nada mais pode passar desapercebido. Nós tivemos aí uma sequência de vários governos federais, onde as coisas passavam desapercebidas e depois vinha-se à tona os fatos. Isso entristeceu muito todos nós brasileiros. Acordos, acordões, dinheiro sendo desviado, dinheiro na cueca, dinheiro de empreiteira. Então, eu acho que chegamos no momento que tudo deve ser investigado. Tudo, tudo, sendo Bolsonaro, sendo o próximo ex-presidente, sendo qualquer um, tudo tem que ser colocado às claras. Doa a quem deve, a quem não deve, que dê graças a Deus que o brasileiro está tomando esse rumo de se investigar tudo. Não sabemos se os fatos são esses, tem que ser apurado. Se houve superfaturamento na compra de produtos para confecção da cloroquina, alguém tem que pagar por isso, não nós, o povo brasileiro. Vamos continuar de olho com a gente.